O tradicional café com associado, promovido pela ACI Montenegro Parisinovo, teve ontem mais uma edição. Desta vez, a empresa parceira convidada a apresentar o trabalho que desenvolve foi a Biocitrus. Fundada em 1973, a empresa se tornou referência no país no ramo de óleos essenciais cítricos. Uma apresentação rápida sobre a cítricultura na região, que eu acho que é o ponto inicial que levou a instalação da empresa aqui na região, no Monte Negro mais precisamente, e aí fazer um link com o crescimento dela nesses 41, quase 42 anos aqui na cidade. Eu acho que muito pessoal não conhece a Biocitrus ainda, como na realidade a gente ouviu o pessoal comentar que sabe da Biocitrus, mas não sabe o que ela faz e o produto dela. Preocupado com a imagem da Biocitrus diante os montenegrinos, o gerente da empresa afirma ter planos para os próximos anos. A ideia é aproximar a comunidade do trabalho realizado pela indústria. No final do ano passado, a gente comentou em fazer uma abertura da empresa, mostrar para talvez, no primeiro momento, mais a nível ambiental, trazer escolas em cima dos nossos procedimentos de cuidados com o ambiente. É uma coisa que está amadurecendo e acho que, talvez não esse ano, mas no ano que vem, acho que a gente consiga implementar com mais certeza esse programa aí. O café com o associado é o momento ideal para as empresas sócias da ACI se conhecerem. A possibilidade de fazer novos negócios também agrada o presidente da entidade. Ela se relaciona com o agronegócio, ela tem uma relação direta com os produtores de cítricos e, ao mesmo tempo, tem produtos que vão para o mercado internacional, que agregam tecnologia. Inclusive, na expectativa também de que haja um outro negócio, porque muitas vezes isso também acontece. Alguma empresa presente fica sabendo que tem um nicho de mercado e acaba depois saindo alguma parceria, algum negócio que é também positivo para várias empresas. E aí E aí E aí